Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereis.com.br e no dia de hoje, dia 7 de julho de 2021, eu venho aqui como sempre te trazer o giro dos melhores pacotes de viagem que a gente tem no dia de hoje pra você. A estrela de hoje é o pacote Recife mais Maceió mais Aracaju. É um dos pacotes mais baratos que eu já vi na minha vida, tá? São nove diárias, é coisa pra caramba, mais o aéreo por apenas 499 reais. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse pacote, algumas dicas também e vou te falar quais os outros pacotes também que estão em promoção no dia de hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereis.com.br se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real pra eu te passar as melhores bagatelas e informações pra você sempre viajar, é muito mais barato. Além disso, também tem um curso que é o Milheiro Profissional, é só você digitar aí no Google milheiroprofissional.com.br e esse é meu curso completo de milhas aéreas. Você ajuda muito o canal, o curso tem um preço extremamente acessível e eu te ensino tudo, absolutamente tudo, sobre o universo das milhas aéreas. Milhas aéreas é uma das coisas mais importantes. Se você não acumula milhas aéreas ainda, você é louco, tá? Porque realmente, acumular milhas aéreas pra depois trocar por passagens aéreas, de graça, trocar por pacotes de viagem de graça, vale a pena demais, tá? E você não gasta nada pra acumular, tá bom? Pessoal, dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site. É o descontopassagensaereas.com.br É nesse site que eu coloco em tempo real todas essas melhores promoções disponíveis pra você comprar no dia. É extremamente necessário você acessar o site, tá? E sempre se baseia pela data, a data é muito importante. Todo dia eu tô aqui em carne e osso te passando essas informações no site e no YouTube, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre esse pacote de viagem, um dos melhores pacotes de viagem que eu já vi, na verdade. E pra acessar todos os links, a promoção, o desconto, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente aqui. Estrela do dia, com certeza, é o pacote Recife, Maceió, Aracaju. Todas as cidades são maravilhosas, são nove diárias. É coisa demais, pessoal. É muita coisa, né? E o valor tá muito bom. Pra você comprar, é só você clicar aí no... Comprar o seu pacote pro Nordeste, é só clicar aqui. Clica aí. E você vai cair na página da Hub. Hub é fantástica. É uma das melhores empresas que a gente tem hoje. É a melhor empresa, pra ser mais sincero, né? É confiável, bom, bonito e barato. Não vai ter lugar que você vai comprar um preço tão bom assim como na Hub, tá? E aqui, todas as informações estão aqui. Só meter o dedão aí no comprar e pronto, acabou, tá? 99% do pessoal aqui no canal compra na Hub mesmo, tá? Não recomendo comprar em outros lugares. A Hub é confiável, é pela internet. Só o preço da passagem aérea, você paga isso aqui, R$ 499. Quem dirá? Nove diárias. Então tá valendo a pena. Não tem como a gente falar que não tá valendo a pena, porque isso aqui é bom demais, tá? Em segundo lugar, nós temos o pacote Foz do Iguaçu, com passeio das cataratas. Tá R$ 499. Eu vou deixar o link pra vocês também, tá? Em terceiro lugar, um dos mais vendidos. Pacote João Pessoa Recife Natal, R$ 699. É o segundo lote já. Quem não pegar, não vai pegar mais, tá? O preço também tá muito bom pra nove diárias. Eu vou deixar o link também. E por último, nós temos o pacote Gramado, Rota de Chocolate, R$ 399. Pessoal, é barato demais. Isso aqui tem o aéreo, pessoal. Só a passagem aérea que você for pra Gramado, você vai pagar mais de R$ 400. Então é ida e volta. Mais um hotel, com um café da manhã. Mais um ingresso do mundo de chocolate, R$ 399. Vale muito a pena, né? Então eu amo fazer esse vídeo porque ajuda muita gente. Principalmente quem quer economizar um dinheiro legal. Isso aqui é o melhor, é o sonho, né? Então vale muito a pena você dar uma olhada. Todos os links estão aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse giro de pacotes de viagem que eu amo fazer nessa quarta-feira. Muito obrigado, um forte abraço, excelente semana pra você. A gente se vê amanhã. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí